Oi, gente! Hoje eu venho trazer pra vocês dicas pra economizar nas roupas de sair e também de trabalho e algumas estratégias que eu desenvolvi nos últimos tempos, por assim dizer, pra me fazer economizar porque eu tenho muitos sonhos, muitos objetivos, então tem que economizar, não tem jeito. E vocês já me conhecem, sabem que eu gosto de economizar, né? Então vamos lá. Eu por muito tempo fui professora, como vocês sabem, e eu era aquela professora orista que enquanto minhas colegas estavam indo com roupas normais pro trabalho, eu tava lá com a coordenadora. Poxa, será que tem uma blusinha pra mim aí, um uniforme da escola pra eu poder vir trabalhar? Por muitas vezes eu fui feliz e consegui os uniformes, mas por outras eu não conseguia não. E aí o que eu fazia? Eu ia a uma loja, que eu escolhi aqui, né? Vou até falar pra vocês, não é publicidade, não, eu não sei como tá a qualidade das roupas hoje em dia, que era a Sos, comprava sempre duas blusas polo na cor azul marinho, ia intercalando e fazia daquelas blusas meu uniforme, porque dessa maneira eu economizava as minhas roupas de sair. Beleza, o tempo passou, eu falei a vocês que eu sempre gostei muito de comprar roupas de qualidade, porque por mais que o preço fosse maior, duravam mais. Só que, como vocês sabem da minha vida, da minha trajetória, eu me endividei, né gente? Preciso comprar roupa pra mim, pra minha filha, pro meu marido, de uma forma mais barata e acessível. Se bem que aqui eu não vou incluir o meu marido, porque as roupas dele duram uma eternidade, então ele continua, na verdade sim, pegando uma blusinha ou outra de marca, mas assim gente, as roupas dele são muito duradouras e se ele compra duas blusas no ano, eu juro pra vocês que é muito. Mas nós que somos mulheres, por mais que eu seja minimalista, eu preciso de roupa pro meu trabalho. E, né, como eu falei a vocês, no meu período de vacas magras, eu precisei aprender a comprar produtos acessíveis e de qualidade. A única coisa que eu não abri mão e não vou abrir vai ser comprar calçadinhas na privalha de marca. Mas mesmo assim, eu acredito que o preço lá não seja absurdo. Uma vez que eu pago na calça original da Colt, cem reais, cento e dez. Na verdade, eu pagava até menos que isso, porque tem um tempão que eu não comprei a última compra que eu fiz. Eu compartilhei aqui no canal pra vocês. Então, pra vocês verem como são roupas que duram. Mas, assim que eu começar os meus estágios presenciais, eu vou precisar comprar calçadinhas e eu vou comprar lá e vai ser de marca. Só que blusa não. Primeiro porque eu já preservava as minhas roupas, como vocês sabem. E depois que eu aprendi, gente, a usar isso aqui, a minha vida mudou. Esse sabonete, além de a gente lavar a mão e ele preservar muito o tecido das roupas, ele também tira mancha. Eu quero acreditar que não foi sorte, porque a minha filha, ela comeu um açaí, caiu num macacãozinho amarelo dela. Eu tentei lavar com meus truques de bicarbonato, coloquei pra ferver, não saiu a mancha. Beleza, ela usou. E aí eu fui colocar pra lavar novamente, peguei esse sabonete aqui e lavei rapidinho na mão. Vocês acreditam que ele tirou a mancha do açaí? Então, assim, esse sabonete é o meu melhor amigo. Principalmente hoje pra economizar. Porque eu fiz algumas compras de blusas que eu precisava. E como eu falei a vocês, hoje o meu guarda-roupa, ele tá dividido em três. Roupas pra DAE de finanças, como educadora financeira, pra atendimento de cliente, pra reunião. Roupas pra DAE no canal, que não precisam ser roupas tão elaboradas, mas também não dá pra ser aquela roupa que a gente fica em casa, né gente? Porque a apresentação conta muito. Eu demorei pra entender e aceitar isso, mas conta. Roupas pra DAE no dia a dia, ir ao centro de Campo Grande, ir a uma pizzaria, que essas eu preciso comprar ainda. Mas no momento eu já tenho roupas pro canal, e também roupas pra DAE de finanças. E hoje eu vou apresentar a vocês roupas pra DAE de finanças. Vocês vão ver que são roupas baratas, mas eu juro a vocês, um tecido muito bom, e como eu falei a vocês, eu compreendi que a importância, a aparência importa muito. Então, um acessório, sabe? Um item. Eu tô até com esses acessórios aqui, eu acho que tá até demais, né gente? Ia ficar mais bonito um só. Olha aí. Então, conta muito. Acessório também eu aprendi a comprar, mas tudo muito baratinho. Esses aqui, por exemplo, são banhados a prata, não são de prata. Então, nesse cordãozinho, eu paguei, foi R$18. Então, assim, e fica apresentado, tá vendo? Então, é sobre isso, tá gente? A nossa aparência conta muito. Então, deixa eu mostrar a vocês a blusa. Tem qualidade, tá? Olha esse aqui, um pretinho básico. Deixa eu chegar um pouquinho mais pra trás. Ela me custou R$20. É um modelo de blusa que eu gosto bastante. Eu tô com a luminária acesa aqui, eu vou desligar pra poder não interferir na imagem. É um pretinho básico, vocês estão vendo? E ela é aquele modelo assim, igual a alta, olha. E aí a gente põe, serve tanto com um blazerzinho, um casaquinho, deixa eu chegar um pouquinho mais pra trás. Olha como somente ela e fica bem bonita, arrumada. Põe um colarzinho, um cordãozinho. E, gente, quando eu mostrar pra vocês o preço, vocês não vão acreditar. Eu juro, o tecido não é ruim, não é meio. Olhem quanto foi, gente. R$19,90. E, assim, o que eu fiz? Eu também, né, tenho que ser honesta com vocês. Eu comprei uma, eu vou até pegar ela pra mostrar pra vocês. Usei, lavei, e aí quando eu vi que deu certo, é que eu comprei, tá? Então deixa eu até pegar essa uma que eu comprei bem antes pra mostrar pra vocês. Olha a blusa. E, assim, pra eu explicar pra vocês, né? Eu fiz uso dela umas quatro vezes e nas quatro vezes eu lavei ela com um sabonete pra poder ver se tinha qualidade, se o botão não ia soltar, se ela não ia, sabe? E não, ficou em perfeito estado e foi por isso que eu voltei lá pra comprar mais. Então, assim, dessa vez, agora as minhas compras foi essa aqui, R$20,00. Aí eu comprei mais cores, né? Eu nem gosto muito disso, mas, gente, eu preciso, preciso mesmo. E se você trabalha fora, sabe? Faz sentido pra você também. E também pra aproveitar o preço porque ela é uma blusinha que ela veste tão bem. Comprei verdinha também, ó, com a golinha. E, poxa, gente, olha esse preço, R$20,00, né? Então, assim, quando a gente acha essas coisas, a gente tem que aproveitar. Inclusive, essa aqui tá na minha arara, já que eu comprei uma arara na Shopee. Não sou compradora da Shopee, assídua, né? Mas quando a gente acha coisa boa, a gente tem que comprar. Então, eu comprei uma arara, eu paguei R$60,00 na arara, uma ararinha de pé. Se vocês quiserem, eu gravo outro vídeo mostrando pra vocês. E aí eu dividi. Da Eulicar Finanças, da Eulicar Canal, Minha Jopinha, sabe? E agora eu tenho que comprar roupa pra sair, porque eu não tenho praticamente nada, gente. O guardar roupa tá na treva. Mas isso também é importante. Você não misturar, sabe? Tenha a sua roupa do trabalho, tenha a sua roupa da academia, tenha a sua roupa do lazer, sua roupa de andar em casa. Porque dessa forma, você vai demorar muito tempo pra comprar roupas. E isso eu posso falar com propriedade. Gente, essa aqui também, ó, terra cota, linda. Essa cor, ela fica muito bem em mim. Eu combino muito com essas cores mais mediterrâneas, né? Eu acho que é isso. Talvez pela cor do meu cabelo, não sei, mas eu fico bem com essas cores. Então, quando eu vi R$20,00, eu comprei também. Então, assim, ó, desse modelo, foram essas três. Eu não vou incluir essa aqui, porque essa aqui eu comprei já tem um tempo, tá? Então, eu vou colocar só essa, porque afinal, nessas compras foram só essas mesmo. Então, nessas três aqui, totalizou R$60,00. E sejam sinceras, quantas vezes você não comprou roupa na C&A? Não tô aqui falando mal, não, tá, gente? Mas numa loja ali que o preço era mais elevado e a roupa não durou nada. Falem pra mim. E aqui, R$20,00, eu posso dizer pra vocês que foi um excelente investimento, porque eu já lavei a blusa ali quatro vezes e a blusa não fica ruim, graças a Deus. Então, deixa eu pegar aqui. Olha, R$60,00, gente. Valeu ou não valeu a pena? Comentem aqui embaixo. Pra mim. E é sobre prosperidade, né? Aí, continuando, inverno tá chegando, precisava de uma blusa mais quentinha. e eu comprei, gente, que tecido gostosinho esse aqui. E aí, eu pensei da seguinte forma. Esse daqui eu não experimentei antes, não. Só que eu falei, poxa, é um tecido mais fino que eu lavei a mão. Ficou imperfeitado. Esse aqui, que é mais grossinho e fofinho, se eu lavar com sabonete, ele vai ficar bom também, hein? Olha, gente, que gracinha. Tinha muito bonitinha essa blusa. e assim, eu sou uma pessoa que por muito tempo eu não saí do preto, do cinza e do branco. E agora eu vou já pro verde, que eu gosto, azul, terracota, sabe? Tô me arriscando um pouquinho mais. Às vezes eu acerto, outras não, mas... Essa aqui, gente, também foi R$20,00. Ó, tá quase rasgado aqui o adesivo, mas tá vendo? Pra vocês verem. Eu não minto pra vocês, né? R$19,99, tá? Aqui, ó. Comprei essa verde militar. Eu gosto de coisas, cores mais assim, sabe? Mais fechadas. E essa aqui, terracota também. E, gente, ela veste muito bem. Fica muito bonita no corpo. Então, desse modelinho aqui foi mais R$40,00, né? Então, até o momento, foi R$60,00 com R$40,00, R$100,00. E comprei mais dois mais fresquinhos. Um tecido, sabe? Mais macio, mais molinho. Essa aqui, inclusive, eu comprei duas pra minha mãe também. Só que da minha mãe eu comprei verde, limão e rosa, pink. E pra mim, né? Comprei uma pretinha. Olha, gente, ela é muito bonita. A manga dela é muito bonita também. É mais pretinha. Uma pretinha, melhor dizendo. E uma azul caneta. Essa aqui eu comprei porque teve uma seguidora que falou assim pra mim, dá, eu trabalho... Acho que ela falou, eu trabalho com colorimetria, alguma coisa assim. E azul é a cor pra você. Você fica linda de azul. É uma blusa que eu já tenho realmente azul caneta. E aí eu vesti essa blusa. Eu nem gostava dessa blusa. Ela me elogiou. Aí eu falei, aí eu vou confiar, né, gente? Ela falou que eu fico bonita, então... Aí eu comprei. Então, moça, foi graças ao seu elogio que eu comprei mais uma blusa azul caneta porque você disse que eu ficava muito bem. Então aqui, gente, mais duas blusinhas totalizando 40 reais. Então, total 140. Deixa eu esclarecer algumas coisas aqui pra vocês. Dá, e vou pegar essa blusa baratinha e vou colocar na máquina. Gente, aí não, né? Porque assim, pode até ser que ela na máquina não fique ruim, mas eu não tenho como dizer pra você que fica ou não fica porque eu não ponho na máquina. E aquilo, se você conseguir ter zelo pelas suas coisas, é menos dinheiro que você gasta e é mais dinheiro que sobra pra você realizar os seus sonhos. Então, hoje, eu já vivi essa filosofia de consciência, consumo sustentável, mas hoje, eu não olho só pro preço, eu olho pro cuidado. E nós mulheres temos serviços mais leves, não é verdade? Geralmente, o nosso trabalho é mais poeira, que impregna, é suor. Então, se você usar um sabonetinho e lavar sua roupinha na mão super rapidinho, gente, vocês vão ganhar tanto, vocês vão economizar dinheiro, vocês vão, não vão precisar ficar comprando roupa sempre, vocês vão estar sempre bem arrumadas, porque a roupa baratinha faz com que a gente esteja sempre bem arrumada. Então, é sobre isso, esse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado e se você quiser, eu trago o vídeo do meu guarda-roupa cápsula profissional. É só você comentar aqui embaixo, tá? E faz o vídeo que eu faço pra vocês, tá bem? Um beijo, enorme no coração de vocês, nos vemos nos próximos encontros. Tchau, tchau!